Segura Tocantins, Maranhão, segura Minas Gerais, é o Júnior Mello Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Duas mulheres é pouco, quatro, cinco é bom demais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ê, bicho bom, bicho bom, é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Tira o pé do chão Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chanou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração chanou Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das ferras Travas das maré Forte do mar E agora meu rei E agora meu rei nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Entre a casa e a sua Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa jeito De família justiceira Ela é filha de um tenente Da Bahia brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da Maria brasileira E agora meu rei Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Aô, paixão Mas os corações apaixonados Daí daqui Junto pelo da voz Mas se ela voltasse Ser minha novamente Eu daria tanto amor Ia ser diferente Mas se ela voltasse Outra vez comigo Eu daria tanto amor Não brigava mais contigo Só agora estou vendo A falta que ela me faz Meu coração tá doendo E está sofrendo demais Só agora estou vendo A falta que ela me faz Meu coração tá doendo E está sofrendo demais Traz uma branquinha pra nós Meu coração tá doendo Meu coração tá doendo E está sofrendo demais Siga nós aí nas redes sociais Junto pelo da voz Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito fera Contou pro marido dela Ele muito enciumado Na hora virou uma fera Mais forte que o pé de vento Mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Com uma fecheira na cinta E um baita trinta na mão Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Deixa de ser safado Quando ouvi aquele homem com um berro engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que eu caí com mais de cem Por causa de um canalha Quase que fui porém Ai meu Deus Eu nunca tem a mulher de ninguém Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantarão minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Júnior Melo, viseiro do bom A outra é ingostoso Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Segura a rotina Segura a rotina Segura a rotina Segura a rotina Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou France maçosa Eu quero sentir o seu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma docinha De ouro Pro meu amor Passear Ensinei de tudo a ela Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dar valor Com essa sua insegurança Sandrinho dos Teclados Sandrinho dos Teclados Eu não acredito que você quer ficar comigo Você me maltratou muito no passado Tô fora, tô fora Mulherada, não humilhe o homem que tá a fim de você Porque se você se arrepender Amanhã vai acontecer Quando tá com forrazão O salão fica lotado Vem morena Música Me perguntaram De que planeta que eu sou Eu nem sei quem me falou Que sou de Marte ou de Budão Sou ser humano E não precisa duvidar Não me trate com rancor Também tenho um coração Que ama Que ama Sou brasileiro Vivo aqui no Brasil Eu também amo meu país E desse povo varonil Gosto de farra Toco guitarra e violão Eu também sinto paixão Eu sou do planeta terra OUO uou 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 Uů UOU 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 Uou, 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 sou do planeta Terra Uou, 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 sou do planeta Terra Arlan Batista, a revelação do forró Pega pra cá garoto, vamos pra peça moda comigo Deixa comigo o Júlio Melo Me perguntaram, de que planeta eu sou Eu nem sei quem me falou, que sou de Marte ou Plutão Sou ser humano, e não precisa duvidar Não me trate com rancor, também tenho um coração Que ama, que ama Sou brasileiro, vivo aqui no Brasil Eu também amo meu país, desse povo varonil Gosto de farra, toco guitarra e violão Eu também sinto paixão Eu sou do planeta Terra, Terra Uou, 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 sou do planeta 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 Terra Valeu Arlan Batista, pela sua composição maravilhosa, meu amigo É isso aí, Júlio Melo, tamo junto Simão Chama papai É pra tocar nos paredões É assim que ela agir com ele Nem mão boba pode não Com ele ela beija de selinho Comigo é língua e chupão É que ele não sabe fazer O que faz ela enlouquecer Aí ela paga de regulação Chama o contatinho Eu entre em ação É que ele não sabe fazer O que faz ela enlouquecer Aí ela paga de regulação Chama o contatinho Eu entre em ação Com ele ela usa frescurinha Comigo bota pra atorar A santa vira capetinha Vira o olho e manda não parar Com ele ela usa frescurinha Comigo bota pra atorar A santa vira capetinha Vira o olho e manda não parar Santa, santinha É assim que ela agir com ele Nem mão boba pode não Com ele ela beija de selinho Comigo é língua e chupão É que ele não sabe fazer O que faz ela enlouquecer Aí ela paga de regulação Chama o contatinho Eu entre em ação É que ele não sabe fazer O que faz ela enlouquecer Aí ela paga de regulação Chama o contatinho Eu entre em ação Com ele ela usa frescurinha Comigo bota pra atorar A santa vira capetinha Vira o olho e manda não parar Com ele ela usa frescurinha Comigo bota pra atorar A santa vira capetinha Vira o olho e manda não parar Vira o olho e manda não parar A batida é diferente Sente aí o facadão É piseiro sacudido Arrastando a multidão Chega de ficar olhando Vem pro meio da folia Ô piseiro Júnio Melo Onde passa contagia Dança velhinha novinha Dança quem nunca dançou Avisa é pra geral Júnio Melo estourou Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som A batida é diferente Sente aí o facadão É piseiro sacudido Arrastando a multidão Chega de ficar olhando Vem pro meio da folia Ô piseiro Júnio Melo Onde passa contagia Dança velhinha novinha Dança quem nunca dançou Avisa é pra geral Júnio Melo estourou Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som Quer passar Piseiro bom Rola com Júnio Melo É sacudido esse som Tchau, tchau. É o Júnior Melo de novo, tem que respeitar pra dançar. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar. Tem baldinho de cerveja, vó de 51. O uísque com gelo, meu Deus, que o piseiro não ficou fora de jeito nenhum. A pista lotada, a galera atraiada de chapéu e botina. E os cabras dançando, rodando as meninas. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar. Tem baldinho de cerveja, vó de 51. O uísque com gelo, meu Deus, que o piseiro não ficou fora de jeito nenhum. A pista lotada, a galera atraiada de chapéu e botina. E os cabras dançando, rodando as meninas. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar. Bora dançar porro que o papai chegou, chegou, chegou. É o Júnior Melo doidinho pra dançar, dançar, dançar. Hoje é piseiro, é porro, pom, pom. E a galera não para de golar, golar, golar Júlio Melo, essa é das bravas, é dos paredões Mais uma do VA Pra quem falou que me odiava, desprezava, não queria nem me ver Muito prazer, é bom te ver A casa é sua, pode ficar à vontade E tem cheirinho de saudade, isso dá pra perceber Mas sei que o relógio joga contra rapidinho A gente apronta e ele nem vai perceber Você se manda quando as horas chegarem dez pra seis E sai contando os dias pra voltar mais uma vez É que a tapinha na bundinha ele não dá Sempre que tá fogosa vem aqui me procurar Não quer fazer amor, quer putaria e pressão E sabe que encontra o que cê quer no meu colchão No meu colchão Você quer tapinha na bundinha ele não dá Sempre que tá fogosa vem aqui me procurar Não quer fazer amor, quer putaria e pressão E sabe que encontra o que cê quer no meu colchão Pra quem falou que me odiava, desprezava, não queria nem me ver Muito prazer, é bom te ver A casa é sua, pode ficar à vontade Tem cheirinho de saudade, isso dá pra perceber Mas sei que o relógio joga contra rapidinho A gente apronta e ele nem vai perceber Você se manda quando as horas chegarem dez pra seis E sai contando os dias pra voltar mais uma vez É que a tapinha na bundinha ele não dá Sempre que tá fogosa vem aqui me procurar Não quer fazer amor, quer putaria e pressão E sabe que encontra o que cê quer no meu colchão No meu colchão Você quer tapinha na bundinha ele não dá Sempre que tá fogosa vem aqui me procurar Não quer fazer amor, quer putaria e pressão E sabe que encontra o que cê quer no meu colchão E sabe que encontra o que cê quer no meu colchão Música 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 É Jui no Melo de novo E esse menino tem futuro Música Bora dançar porro Bora dançar porro Jui no Melo é piseiro Bora dançar porro Bora dançar porro Morada dançar porro Bora dançar porro Chama as comitivas Morada dançar porro Morada dançar porro Mora dançar porro Jun ho venture melo é piseiro Morada dançar porro Morada dançar porro Chama as comitivas Bora dançar forró Junho Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dançando Junho Melo é quem canta E o pau tá torando Bora dançar forró Bora dançar forró Junho Melo é piseiro Bora dançar forró Bora dançar forró Bora dançar forró Chamas comitivas Bora dançar forró Esse solinho vai ficar no seu juiz Junho Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dançando Junho Melo é quem canta E o pau tá tocando E o pau tá adorando Bora dançar forró Bora dançar forró Junho Melo é piseiro Bora dançar forró Bora dançar forró Bora dançar forró Chamas comitivas Bora dançar forró Bora dançar forró Bora dançar forró Junho Melo é piseiro Bora dançar forró Aô, Geovane, essa é boa, hein? Canta comigo Aô, Junho Melo, deixa comigo Essa bota pra moer, hein? Ha, ha, é assim, ó Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Tem essa carinha de santa Mas na cama ela apronta Não é fácil aguentar Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Ela não dá pra esquecer Ela volta pra moer E não tem hora pra parar Ela tem poder de fogo Ela bota pra moer Ela quanto mais faz Faz Mais quer fazer Ela é mesmo um curacão Ela é todo vapor Ela é absoluta Na cama fazendo amor Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Tem essa carinha de santa Mas na cama ela apronta Não é fácil aguentar Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Ela não dá pra esquecer Ela volta pra moer E não tem hora pra parar Essa é fruta Essa é fruta, hein, Junho Pois é, Giovanni Essa mina é demais, hein Ela tem poder de fogo Ela bota pra moer Ela quanto mais faz Faz Mais quer fazer Ela é mesmo um curacão Ela é todo vapor Ela é absoluta Na cama fazendo amor Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Tem essa carinha de santa Mas na cama ela apronta Não é fácil aguentar Não faz assim que eu vou me apaixonar Não faz assim que eu vou me apaixonar Ela não dá pra esquecer Ela volta pra moer E não tem hora pra parar Valeu, meu brother É isso aí, Giovanni Foi um prazer, Junho Melo Sucesso, meu irmão Estou sentindo sua falta Aonde está você? Estou aqui na solidão Meu coração Como te desejam Saudade do seu beijo, amor Seu sorriso lindo Preciso te encontrar Pra te falar O que eu sinto Me diz aonde está você? Me diz aonde está você? Me tira desse sofrimento Me diz aonde está você? Viver assim Não aguento Não aguento ficar longe de você Sinto muita saudade Volta pra mim, amor Minha cara Metade Saudade 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 do seu beijo, amor Teu sorriso lindo Teu sorriso lindo Teu sorriso lindo Preciso te encontrar Me diz aonde está você? Me diz aonde está você? Me tira desse sofrimento Me diz aonde está você? Viver assim Viver assim Viver assim Não aguento Não aguento Eu teuto Eu te amo Então eu te amo Se você foi Me diz aonde está você? Me diz aonde está você? Meu Deus E assim Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Virando pro lado, fazendo regaço, no toque da sua forna sem sair do compasso Vem morena, chega pra cá, que o Júnior Melo vai ensinar você a dançar Lá Lima e Júnior Melo pra vocês Pode postar por tua vontade, não vai me provocar com seu rolê No fundo tá morrendo de saudade, naquela pregada que faz rupiar o cabelo Seu corpo inteiro quer de enlouquecer, pode até arrumar o picante Já sabe onde isso vai parar, não vai se completar com um amante Cê sabe que ele não tem o que cê tá querendo, só eu posso dar Eu quero ver fechar o olho quando beijar ele Me dá beijo de língua como a gente deu Cê não consegue né, não consegue sem eu Lá Lima Lá Lima e Júnior Melo Assim ó Pode postar por tua vontade, não vai me provocar com seu rolê No fundo tá morrendo de saudade, naquela pregada que pra arrepiar o cabelo Seu corpo inteiro quer de enlouquecer, pode até arrumar o picante Já sabe onde isso vai parar, não vai se completar com um amante Cê sabe que ele não tem o que cê tá querendo, só eu posso dar Eu quero ver fechar o olho quando beijar ele Me dá beijo de língua como a gente deu Cê não consegue né, não consegue sem eu Cê não consegue né, não consegue sem eu Eu quero ver fechar o olho quando beijar ele Me dá beijo de língua como a gente deu Cê não consegue né, não consegue sem eu Cê não consegue né, não consegue sem eu Cê não consegue né, não consegue sem eu Não consigo e você também não Jamais É um prazer cantar com você Júnior Melo, sucesso Valeu Lá Lima, o prazer todo meu É Júnior Melo, falando de amor Alô Já percebi, estou apaixonado Eu quero estar, sempre do seu lado Não consigo, para de pensar em você Estou com saudades, louco pra te ver Sei que você, também ainda me ama Sente minha falta, e é por mim que você chama Não sei porquê, teve que acabar assim Por favor meu bem, volte pra mim Oh 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 oh, dá uma chance Pro nosso amor Não deixe, nossa história acabar Só um chance, vamos recomeçar Dá uma chance pro nosso amor Não deixe chegar ao fim Eu te amo tanto, volte pra mim Já percebi que estou apaixonado Eu quero estar sempre do seu lado Não consigo parar de pensar em você Estou com saudades, louco pra te ver Sei que você também ainda me ama Sente minha falta e é por mim que você chama Não sei porquê tem que acabar assim Por favor, meu bem, volte pra mim Dá uma chance pro nosso amor Não deixe nossa história acabar Só uma chance, vamos recomeçar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dá uma chance pro nosso amor Não deixe pegar ao fim Eu te amo tanto, volte pra mim Dá uma chance pro nosso amor É assim que eu te pego É assim que eu te pego Piseiro Boys Não foi só piseiro Só em medo de amar É de você que não quer nada sério Aí então me desespero Eu te falo sério Só em medo de amar É de você que não quer nada sério Aí então me desespero Ei, chegou! Olha o swing do quengão cantor E aí? Você já sabe qual é Quando você vira o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca E tem café Mas eu prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca E tem café Prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca E tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz lecinha, tira a roupa, quer vir pra cima e comanda a porra toda Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Porrozão, moleques do swing Balançou meu patrãozinho, porrozão, moleques do swing com certeza Esse sim é pressão a mil Gravando tudo ao vivo, 10 sextos do outro, vamos embora meu patrão Vamos embora o Romarim, vai só botar no doze meu patrãozinho Vem de paga de playboy, quando sai com as novinhas Fala que é empresário pra impressionar as gatinhas Gasta mil real na sexta e mais mil no sabadão É um trem fora da linha, esse cara é patrão Chegando na segunda-feira, tudo começa de novo Ele não tem um real Pra poder comprar um... Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanhe pra você Morena, seu brinco caiu Deixe que eu apanhe pra você Se não é ouro nem de prata, bem pura Morena, você é uma linda figura Se não é ouro nem de prata, bem pura Morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar E para cantar Se o dia do galho bem alto, se o dia do galho cair Do chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Ganha em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Valeu Júlio Melo, sucesso pra você meu irmão Tamo junto, Darla Rezende Suílio Melo, meu bebê Meu bebê Te faço falar que eu te esqueci Difícil é ficar sem você É fácil falar que eu não te quero mais Mas eu não consigo te esquecer É fácil falar que foi ilusão E é passado já, nem lembro mais Mas esqueça o que é o coração Que determina e a gente faz Eu não esqueço o seu beijo Não sai do meu pensamento O teu cheiro eu sinto a todo momento Você tá fazendo falta, tá difícil sem você Você tá fazendo falta, tá difícil sem você Volta pra mim Volta pra mim, meu bebê Mais uma romântica Júlio Melo É fácil falar que eu te esqueci Difícil é ficar sem você É fácil falar que eu não te quero mais Mas eu não consigo te esquecer Mas eu não consigo te esquecer É fácil falar que foi ilusão E é passado já, nem lembro mais Mas esqueça o que é o coração Que determina e a gente faz Eu não esqueço o seu beijo Não sai do meu pensamento O teu cheiro eu sinto a todo momento Você tá fazendo falta, tá difícil sem você Volta pra mim, meu bebê 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 Eu não esqueço o seu beijo Não sai do meu pensamento O teu cheiro eu sinto a todo momento Você tá fazendo falta, tá difícil sem você Volta pra mim, meu bebê Volta pra mim, meu bebê Cabeça branca É um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Estúdio Asas gravando tudo E a mulherada de copo na mão, biquíni, pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece 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 E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais é o primário Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais é o primário Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Sim, ô, seu polícia, eu quero justiça Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quem sai comigo, vai ter que me dar Beber comigo, vai ter que me dar Vem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite e de dia, não quer mais parar Eu volto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quem sai comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Vem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Vem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser de um beijinho pra me controlar A mulherada gostar da folia Dois dias de dia não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser de um beijinho pra me controlar Chama, valeu macho velho Chama macho velho Jumbo Melo Sucerto Bora Eu conheço mulher feia Pelo jeito dela andar É quebra pra lá, é quebra pra cá Sobra muito calcanhar O chassi tá meio torto É mal de funilaria Além disso é ciumenta Briga quase todo dia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho curando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho curando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Eu conheço mulher feia Pelo jeito dela andar Pelo jeito dela andar É quebra pra lá, é quebra pra cá Sobra muito calcanhar O chassi tá meio torto É mal de funilaria Além disso é ciumenta Briga quase todo dia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho curando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho curando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Experimental, mulher feia O cabelo que ela não penteia Apetaia, mulher feia Obrigado.